A Secretaria do Ministério da Saúde, na qual ela vai ter publicidade ou no dia de amanhã, ou no dia de hoje, ou no dia de amanhã. Por isso que eu não toquei no assunto de custo, mas é em torno de R$ 467,00 a diária. Ainda em relação à questão dos leitos, nós temos aqui também uma pergunta da Paula Ferreira, do Jornal Globo. Faz a seguinte pergunta. Há outros países que utilizam esses leitos intermediários. Qual a evidência utilizada pelo Ministério da Saúde para oferecer essa opção? Qual a estratégia para evitar que essa estratégia tenha o efeito reverso, aumentando o número de mortes, uma vez que não terão disponível, naquele momento, a estrutura de um leito de UTI, em caso de agravamento inesperado da doença? Além disso, quando o Ministério disponibilizará na plataforma a data em que os óbitos ocorreram? São várias perguntas. A ideia do leito de suporte ventilatório é que nós possamos oferecer uma resposta imediata, dentro de uma gradação da gravidade do estado do paciente. Então, o hospital, esse paciente, ele pode estar num leito clínico, numa enfermaria de cuidados intermediários, onde ele vai ter suporte ventilatório, inicialmente não invasivo, e vai prosseguindo, caso o seu caso se agrave, ou ele já tenha de imediato uma maior gravidade, ele vai prosseguir para a ventilação invasiva, intubação, ou até para a UTI, caso ele tenha outras comorbidades, outras doenças. Então, a ideia é aumentar a oferta de suporte ventilatório, uma vez que há evidências que esse suporte vai possibilitar a cura, há evidências e por isso se está trabalhando nesse sentido. Junto com hospitais de referência, como já foi citado aqui, dentre eles, o Albert Einstein. Eu, novamente, vou complementar a resposta excepcional do secretário executivo, mas eu quero passar a todos que os nossos técnicos, os nossos notórios saberes, quando escreveram essa orientação, eu quero só dar esse destaque, os nossos profissionais são os melhores do mundo, eu não preciso ficar dependendo de qualquer país, ou de qualquer pesquisa lá fora. O meu médico, o meu profissional, o meu fisioterapeuta, o meu enfermeiro, eles são os melhores do mundo. O que nós estamos passando hoje, poderá, sim, salvar muitas vidas lá fora. Não estamos aqui inventando. Tudo isso tem um alicerce técnico que temos, hoje, um capital intelectual que faz, sim, a projeção nacional. Esse capital intelectual, esse capital intelectual é um dos melhores do mundo. Então, hoje, essa nota orientativa é uma das melhores do mundo. Então, se hoje, ah, o país A, o país B, não me interessa o país A ou o país B. Eu tenho a certeza que esse produto entregue no dia de hoje é um dos melhores do mundo. Porque os notórios saberes que estiveram dedicando 24 horas do seu dia, eles têm esta certeza. E eu não preciso perguntar ao país A ou B ou C. Eu estou do lado deles. É só vocês olharem aqui, ó. Estou do lado deles. Completando a resposta do secretário Franco Duarte, esses leitos não vêm para substituir os cuidados de terapia intensiva. Pelo contrário, eles vão para estabilizar o paciente que acaba de chegar de uma maneira, já apresentando sinais de insuficiência respiratória, para ele dar o suporte ventilatório precoce, nós enfatizamos isso, até que se consiga o leito de UTI. Ele não vem para postergar o leito, muito menos para substituir o leito, mas para dar mais uma resposta, mais uma opção para o SUS. E é provado cientificamente que quanto antes se puder entrar com aporte de oxigênio, claro, tomando todos os cuidados para não haver dispersão viral, usando máscaras e circuitos de ventiladores com ramo duplo, com filtro e tudo mais, fazendo os testes dentro dos tempos exatos. Muitas vezes, essa abordagem precoce evita o paciente chegar à insuficiência respiratória grave, evita a necessidade de intubação orotraqueal. Então, eles vêm de uma maneira complementar, não substitutiva, e vêm para pegar esse paciente justamente nesse momento mais precoce da atenção. É uma oferta a mais que o Ministério da Saúde faz, além de todos os leitos de UTI, as centenas e milhares de leitos de UTI que já foram habilitados nesse país durante essa pandemia.